Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar GameBR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galera que tá chegando agora, mano, sejam muito bem-vindos ao canal, já se inscreve em fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora galera, que hoje é dia de Dezgoni no PS5. Galera, quem tá acompanhando as gameplays, tá ligado, mas pra quem tá chegando agora, vamos lá. Eu já fiz todas as missões principais do jogo, até essa daqui, que é a missão da gente virar nômade de novo. A gente vai abandonar o acampamento do Iron Mike e aí o mapa vai ser bloqueado, daqui pra cima vai ser todo bloqueado e vai abrir aqui embaixo pra gente seguir. Só que pra isso, galerinha, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo as missões secundárias, porque aí eu vou conseguindo o ponto de habilidade que tá aqui. Inclusive, eu tô com 98% pra poder chegar a mais um ponto de habilidade e a gente ter 25. E aí eu consigo já liberar mais alguma coisa ali embaixo. Então, tá faltando ali, ó, 310 pontos de XP. Eu tô aqui no acampamento do Kuplant e não está aparecendo pra gente nenhuma missão pra gente tá fazendo. Então, o que que vai acontecer? A gente vai dar uma rodada pelo mapa. E vamos... Vou aqui, ó, vou aqui pro abrigo deles da montanha. Porque aí lá eu consigo já encher o tanque. Eu saio do abrigo de tanque cheio. Ó, tô com 57% de combustível. Então eu já vou aqui agora, ó, encher o tanque da motoca. Vou aproveitar pra já dar uma olhada em tudo que precisa. Eu quero agora dar uma consertada na moto se tiver precisando. Ah não, tá em 100%. Vou ver a minha arma branca se tá precisando de conserto também, tá? Vamos fazer o dever de casa. E isso. Nessa, ó, também tá em 100%. O que que eu quero com isso? Esperar se algum dos acampamentos, né, dos três, que pode ser a Nick, do acampamento do Iron Mike, pode ser o próprio Kuplant, ou a Tucker, chamar no rádio pra poder fazer alguma missão, né? Essa é a minha expectativa. Porque se me chama pra fazer missão, desculpa, as missões secundárias, a gente consegue esses pontos. Tá pra fazer alguma coisa com isso. Enquanto isso não acontece, o que que eu vou fazer? Eu vou sair por aí, matando frenético. Cada frenéticozinho, tá valendo aí 15 pontos. Então o que que eu vou fazer? Eu vou matar frenético. Vamos ver se a gente consegue fazer uma caçada. O bichinho teve tinha que ir pra longe. Mais recompensas. Mais duas orelhas de alvejante. Putz, tem um urso. Urso não dá pra gente encarar. É, vale uns créditos. Cadê ele, ó? Tô precisando das mudas de cedro. Mano, o Didier quase não tá tendo frenético, né? Então o que que eu vou fazer? Vamos lá pegar a moto. Vamos começar a andar, galera. Porque definitivamente eu não quero descer até a missão principal do Nômade de novo. Sem antes a gente tá com mais um ponto de habilidade, né? Falta tão pouco. Então como não estou com pressa... Eu vou economizando combustível, vou deixar descendo... E vou pegando tudo. Ó, mas essa musiquinha... Essa musiquinha de tensão... E colocando aqui pra lata vermelho... Vamos lá. Ó, Assassin's Creed atualizado. Daqui a pouco eu já vou lá gravar gameplay pra vocês também. No Assassin's Creed nós estamos lá lutando, galera. Pra gente conseguir... Opa, vamos rápido. Tentando conseguir salvar o Baldur, né? Nós estamos em Hell, em Assassin's Creed. Querendo salvar Baldur, filho de Odin. Vixi, é um lobo? É um lobo, não é um urso? Ah, aqui. Puts, ele vai me atacar. O lobo dá 75 de XP, hein? Agora sim, vai tá faltando bem pouquinho. Carne de lobo, vamos descer. Show, tá faltando pouquíssimo. Fora que carne de lobo vale uma grana, né? Então, vambora. Caramba, ele tá feio aqui, hein? Ó, aqui eu acho que era um acampamento. Tem ali, eu acho que é uma gasolina. Beleza, Zucata. Esse aqui a gente já tá no máximo. Esses que a gente pega também, da natureza, podia dar mais ponto, né? Ah, galera. A expectativa é com os lobos mesmo. Vê se aparece mais lobo. E a gente consegue... Esses pontinhos que tá faltando. Mais dois lobos. E eu consigo subir de punível. E aí a gente desce. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Já vou caminhando pra lá. E aí a gente já ganha esse tempo. Cadê os lobos? Mano, olha que imagem bonita. Tem gente ali? Vou salvar esse cara, hein? E aí, quantos vagabundos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber só de olhar. Até que enfim. Tum. Conseguimos o ponto de habilidade que a gente queria. Socorro, socorro. Preciso de ajuda por aqui. Calma, espera aí. Vou te salvar e vou te usar o narco. Você vai morrer aqui fora. Eu sei onde tem um acampamento seguro. Onde? Onde? Eu vou. Eu vou. Vai até o Lago Norte. 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 Ela vai te deixar ainda. Tá faltando mil e pouco só de confiança. Achei que ia morrer ali. Diz pra eles que foi o St. John. Deacon. Vou pegar essa muda de cedro. Então conseguimos, galera. Não vou mexer nos carros porque a gente não tá precisando de nada dali. O que eu vou fazer aqui, ó. É um curativo. Vida já sobe pro máximo. Show. Agora vamos lá no ponto de habilidade. Reduz muito o custo de energia para rolar. Eu nunca rolo. A habilidade de atordoar inimigos fracos atingindo com pedra. Não, mas vamos ver se é que. Aumenta a chance de acerto crítico em ou abate em 25%. Combos com faca de bota causam o dobro de dano normal, que seria bom. E o carrasco. A habilidade de realizar ataques furtivos contra frenéticos. Também permite matar frenéticos fortes e animais grandes ao escapar de um agarrão. Ainda não. Todo o tempo do mundo. Não consuma mais foco ao recarregar uma arma de fogo. Reduz o tempo de recarga de armas de fogo. Eu quase nem uso arma de fogo. Aumentando a aposta. Aumenta a capacidade de munição de todas as armas de fogo. Ok, apesar de eu não usar. Dois coelhos com uma bala. Aumenta a penetração dos projetos de arma de fogo. Cabeça feita. Mortes com tiro na cabeça recuperam saúde. Cara, esses aqui estão mais atraentes. E aqui. Último suspiro. Por fim, o alquimista. Melhora a recuperação inicial e a duração de um coquetel de saúde. Sete palmos acima. Recupera alguma energia ao sofrer dano. Não. Então vai ser aqui. Vamos escolher um desses dois aqui. Para poder liberar o próximo. Cara, como eu quase nunca uso arma de fogo. E nunca vejo a questão de gastar o foco. Então vou botar o tempo de recarga. Porque quando eu uso. Para ela recarregar mais rápido. Então. Vamos colocar ela aqui. E aí liberou o nível de habilidade. Aqui no 5. Então show. Na próxima. Eu vou colocar esse daqui. Então agora. Nós vamos continuar a nossa viagem. Que vai estar até o Iron Mike. Eu poderia fazer uma viagem rápida. Mas vamos lá. Eu quero ir. Viajando de. De moto mesmo pela estrada. Vamos ver o que mais a gente consegue encontrar no caminho. Devagarzinho. Esses são os lagartixas. Deixa eles aí. Devagarzinho. Mano. Essas musiquinhas. São sinistras. Olha aquela frenética. Que derruba a gente. Quando ela grita. Mano. Estou com ódio dela. Vai vir um lobo. Quer ver? Cara. Agora é desafundo. Está vendo? 3. Entra logo. Cara. Não morre não. Quase no fim. Não morre não. A gente tem um bocado de combustível Então valeu a pena Com certeza valeu a pena Só em a gente estar conseguindo mais pontos de XP Sempre vale a pena Caraca Parece que eles estavam Se escondendo Será que é por conta da neve Os caras estão saindo Eu não me lembro de nevar Perto do acampamento do Iron Mike Não E olha o negócio está Cabuloso de neve Olha isso Tem alguém no portão Vamos parar a motoca aqui Vamos falar aqui Vamos ver tudo que tem A Rick não está aqui Então galera Eu vou ficando por aqui Já que chegamos até aqui Na próxima gameplay Aí a gente Vai lá conversar com o Iron Mike Então não perca a próxima gameplay Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês Deixa teu like Comenta Compartilhe Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá